E na luta de hoje, Trashnator contra Punkendo. Fora de jogar o lixo! Preparar, dar corda, fight. Punkendo já chega girando, mas Trashnator veio preparado. Quem será que vai vencer essa? Ah não! Punkendo foi a nocaute. São mais de 90 lutadores para colecionar. Trash Pack UFT é da DTC, a marca da diversão.